Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 23 de novembro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Felicidade e sete irmãos mártires. Há muitas informações sobre a vida anterior ao martírio de felicidade e dos sete irmãos que são seus filhos. Eles viveram nos tempos do imperador Antonino e foram presos e mortos todos juntos no ano de 165 em Roma. Há dúvidas até de se os sete jovens seriam realmente todos irmãos e ainda em sendo irmãos, se a mulher presa e morta ao lado deles, seria mesmo a mãe deles. Entretanto, são os dados registrados nas atas sobre este martírio coletivo. Também este não teria sido o único caso de uma mãe que recebeu a pena capital juntamente com seus filhos. Nós temos o exemplo, o caso dos sete irmãos macabeus, de que fala a Sagrada Escritura no capítulo 7 do segundo livro dos macabeus. Além disso, quanto a esta mártir, consta que o próprio Papa São Gregório Magno teria encontrado uma gravura mural que representava esta mãe de nome Felicidade, rodeada por sete filhos numa das catacombas de Roma. A tradição diz que Felicidade era uma rica viúva que foi acusada de ser cristã pelos sacerdotes pagãos do imperador. Eles fizeram que foram acusar ela para o imperador porque eles ficaram sabendo que ela era cristã. Públio, prefeito de Roma, ele ficou encarregado desse julgamento. E aí começou o interrogatório somente com ela. Todavia, não obteve resultado algum. Aí, no dia seguinte, ele mandou conduzir a mãe e os sete filhos para adorarem os deuses. Mas Felicidade exortou os filhos a não fraquejarem na fé. O juiz, então, condenou a mãe e os filhos à morte. Através das atas dos mártires, nós podemos saber todos os seus nomes e a forma de martírio de cada um. Nessas atas estão citados como sete irmãos mártires, Januário, Félix, Filipe, Silvano, Alexandre, Vidal e Marcial. Januário, após ser açoitado com varas e ter padecido no cárcere, ele foi morto com flagelos de chumbados. Félix e Filipe foram espancados e mortos acacetadas. Silvano foi jogado no precipício, Alexandre e Marcial e também o irmão Vidal foram decapitados. Apesar de saberem que sofreriam muito antes de morrer, todos mantiveram a firmeza na fé e eles não renegaram a Cristo. A última a morrer por decapitação foi Felicidade, que sofreu muitas torturas até a execução no dia 23 de novembro. A tradição cristã reverencia todos esses santos mártires na mesma data. Santa Felicidade e sete irmãos mártires, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto